Domingo, o Morumbi vai pulsar. O tricolor de Rogério Senne vem pra conseguir a vitória e encostar nos líderes. Mas não vai ter vida fácil, não! Do outro lado também tem gente querendo pegar o elevador pra subir na tabela. São Paulo e Cuiabá. Domingo, 4 da tarde, futebol na Globo. Aqui é Brasileirão. Aqui é Brasileirão.